Música Cooperados e permissionários do transporte complementar de todo o Ceará foram homenageados durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de Maracanau. A homenagem foi uma solicitação do vereador Nilson Nogueira pelos relevantes serviços prestados pela categoria. A solenidade contou com a presença de representantes de 10 cooperativas de diferentes regiões do Estado. Seis representantes do sistema do transporte complementar foram agraciados com a placa de homenagem. De acordo com o presidente da FECOPAS, César Nobre, a homenagem foi mais que um reconhecimento a todos que fazem parte da categoria. Bom, primeiro para amenizar o Nilson Nogueira, o vereador Nilson Nogueira, pela brilhante ideia e homenagem ao sistema complementar. Não veio tarde, eu diria, mas veio na hora certa, depois de tantos, mais de 20 anos de luta dessa categoria, se mobilizou há 20 anos atrás, se legalizou e hoje é exemplo a nível de Brasil. E temos também o vereador Nilson como defensor da causa, que vem, mostrou porque veio, fazendo um mandato exemplar aqui no município de Maracanau. Mais uma vez, agradecer ao vereador. Eu acho que o transporte complementar hoje está um dia muito feliz para todos nós que fazemos esse transporte e é pessoas como o nosso vereador Nilson Nogueira que precisamos na política, na luta desse transporte. Eu acho que essa iniciativa aqui hoje deve ser copiada por outras e outras câmaras de vereador ou por não falar então da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então nós estamos hoje muito felizes em estar levantando essa bandeira e é uma bandeira de todos nós, pais de família, que precisa muito mais do fortalecimento desse transporte complementar em todo o Estado do Ceará. O autor da sessão solene e vereador Nilson Nogueira fala da importância do transporte complementar e das lutas que o sistema enfrentou para se regulamentar em todo o Estado. Foi um momento histórico na nossa vida, na vida de quem transporta por todo esse grande Ceará. É o mínimo que a gente pode fazer. Depois de tanta luta, tanto sofrimento que essa categoria passou em todo o Estado do Ceará e hoje, graças a Deus, nós vemos esse transporte legalizado, transportando vida, transportando vida com muito respeito, com transporte de qualidade e isso em todo o Estado do Ceará. Ainda em sua fala, o parlamentar citou a audiência e importância da TV Maracanã como difusora dos grandes acontecimentos sociais. Hoje, nós temos ouvinte na nossa região de Quixadá, Choró Limão, que fica ligando e quando eu estou nessa região, eles assistem a TV Maracanã e acompanham toda a discussão dessa Câmara. Essa é a grande importância da TV Maracanã, levando não só para Maracanã, mas para todo o Estado e todo o país. Muito obrigado e agradeço aqui meu assessor de imprensa, Emmanuel, a nossa imprensa aqui, pelo Jax, da federação também e agradeço a cada presidente que veio de tão longe para receber simplesmente uma placa de homenagem, de luta e isso significa muito para cada um deles o respeito e a dignidade e ser reconhecido. Legenda Adriana Zanotto